Se é madeira, é resistente. Aqui é herança para segunda, terceira e quarta geração. Não vai perder essa oportunidade, né? Promoção da semana na Sobreira Eletromóveis. Toda linha de móveis de madeira com 20% de desconto ou em 12 vezes nos cartões. Não vai perder, né? Estamos localizados na Avenida Ayrton Senna, em frente à Noroeste, em Buritis, Rondônia.